Presidente do Parlamento Nacional Anicete Guterres II no encontro semanal do Presidente República Francisco Guterres Luolo. No encontro do Palácio Presidencial, Anicete Guterres informa o que o Estado Conabá, o processo, o orçamento e o Parlamento Nacional no encontro semanal do Presidente República Francisco Guterres Luolo. O órgão legislativo precisa do coordenação informa o Presidente República também o calendário estadunidiano. O Presidente do Parlamento é garantido que o processo não é autorizado. Agora, a substância não cabe para os deputados. Os deputados servem a decisão. Passa o que passa, os deputados servem a decisão. E o deputado não é autorizado. Dadão no Parlamento, o Lirúcio e o Comissão C, a laurela audência pública ao governo, quando o governo não se termina, 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 não se termina. Anicete Guterres até tem o orçamento, geral, o governo entrega a Iraloron Sanulures no Lima, mas vai atrasar oito anos, está quase a semana a Rua Tia. Iraloron Sanulures no governo foi fornecido a informação Cira no documento necessário para a proposta do orçamento. vai atrasar o orçamento. Vai atrasar o aprobamento. Desistens da República, Andes Anderang Mourinho, eu tenho 30 dias para a promulgação. Vem, na hora, a uma hora, o pgação, pode implicar. Se a gente não vai dar uma promulgação, pode aprobává-la, vai ter uma implicação. Vai atrasar oito anos, parece que vai atrasar o deputado, para o presidência a coordenação, também vai partilhar informação para O órgão de soberania, o parlamento, o presidente da república, para ver o teto e o enquadro do dia que o calendário está no União. O presidente do parlamento declara que a Louron Ruanulo recintou o fulho em novembro. A Comissão Parlamentar Cira tem que submeter um relatório para ser setorial para a Comissão de Finanças Públicas, Comissão C. Na Comissão C, este tempo, semana a idade, elabora o relatório para ser iracné para apresentar para a plenária do parlamento a tu debate e a fase de generalidade e a Louronida fulho em dezembro. Octaviano Gomes, Tito Livio, Xiamen.